Bom dia, tô eu aqui hoje, segunda-feira, tô assim, porque eu só fui me levantar e fui trocar o menino que já tava acordado lá na minha cama hoje e já tá acordado uma hora dessa, é super cedo, né mamãe? Tu tá acordando cedo, né? Bom dia, bom dia, oi gente, me acordei super cedo, quer pegar a câmera? Pode não, não pode? E ó, tem um monte de roupa aqui, mas é porque a gente dobrou ontem à noite, tem outra pilha ali pendurada no varalzinho dentro de casa porque ontem começou a chover, ainda tem uns pinguim lá na janela, não sei se dá pra vocês enxergarem E ainda tem roupa pra lavar, né? Hoje vocês vão acompanhar um pouquinho comigo, o que é que eu tô fazendo, o que é que eu vou fazer não tem nada demais, mas hoje eu também vou lá na ótica, ver minha lente, vou tomar meu café e vou ajeitar a Eric porque hoje ele vai pra escola, pra creche, né? Não sei se hoje ele tem aula de música, a escolinha dele é bem legal O que é que você quer, Fuazinho? A câmera? É? É? É seu? É não! Vamos tomar café? Quer leite? Leite? Uh-huh Não olhe muita bagunça lá atrás, mas eu vim mostrar rapidinho meu look, que eu já tô super atrasada até nem maquiagem eu coloquei Olha aqui Uma calça simples preta, esse sapatinho que eu já comprei já tem bem um século Uma t-shirt normal e este casaquinho aqui por cima E eu vou correr, que eu já tô super atrasada Então, vou lá, quando eu chegar eu conto pra vocês como é que foi Beijo Cheguei, cheguei da ótica, cheguei do mercado, fui até no mercado já E aqui, tive que mudar a lente, então agora eu tô usando essa daqui pra mim testar Eles me deram umas pra mim testar E ela, assim, ela é bem mais fininha do que eu tava usando Ela é bem mais fininha E eu já tô com ela nos olhos Também fiz um novo teste Eu vou mostrar até aqui pra vocês o papel Aqui tá dizendo tudo que foi feito Não dá pra ver direito E tal Eu fiz nessa ótica aqui E fiz um óculos novo Fiz o teste Meu óculos vai vir com proteção de risco e anti-reflexo Eu paguei 550 550 é mais ou menos uns 250 reais Aí no mercado eu comprei todas essas coisas aqui que tava faltando E ainda não é tudo Vou guardar E daí eu gravo pra vocês depois Olha o que eu achei por lá Não quer focar no negócio Mas aqui tá escrito Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Todos os dias da semana Aí tem pra pessoa escrever assim Cada dia Eu achei super legalzinho Que só assim dá pra pessoa se organizar melhor Tipo Muita gente pergunta do que que a gente come aqui na Dinamarca De almoço Se é que nem almoço do Brasil ou não Aqui geralmente a gente come assim Um pão integral Essas pontinhas aqui é tudo sementes Tudo grão Então é um pão integral Cheio de grão Isso enche bastante Muita gente não gosta Quando eu cheguei aqui eu também não gostava Aí eu vou passando patê de fígado O meu tá acabando E aí eu tenho uma caixinha aqui Cheia de coisinhas Pra colocar em cima Que a gente come com frios Esse aqui é peito de pão Eu vou comer com ele também O outro E ele também Assim Um com peito de peru E o outro eu vou comer com presunto Bom gente Já tô aqui sentada no escritório Pra planejar um pouco a semana Comprei esse bloquinho Mostrei pra vocês Mas não queria focar Mas aqui focou Comprei ele pra mim me organizar melhor Tô escrevendo umas coisas aqui E eu vou precisar Planejar mais algumas coisas E eu vou encerrar o vlog por aqui Porque já Acho que já vai ficar comprido E como eu falei antes Era mais pra ver um pouco do meu dia a dia O tema também é esse né Então um dia comigo E vou liberar umas coisas Responder umas coisas aqui também Nas minhas redes sociais E vou encerrar o vlog por aqui Tá bom? Eu vou Escrever Pegar o Eric Lá na escola E é isso Então a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Até a próxima E me segue nas redes sociais E não esquece De se inscrever aqui no canal E nesse botãozinho vermelho Aqui no cantinho Os links das minhas redes sociais Também tá tudo embaixo Então é isso Beijo Tchau